Salve, salve galera da Queda Livre, meu nome é William e nós estamos nesse domingão ensolarado para saltar com a Saintee Vamos falar com ela um pouquinho Saintee, tudo bem? Me fala como você está se sentindo Nada? Está bem? Deixa eu ver a mão A mão está tremendo ou não? Só um pouquinho Lembra o que a gente tem que fazer, né? Mão no equipamento, pé na bunda e divertir Sorriso O rosto o tempo inteiro Um minuto Deixa eu sentar, eu sento primeiro Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu E eu, 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 Não! Vamos soltar! Relaxa! Vamos! Vamos! O que é isso aí? Gostou? Não! Assustou, não? Assustei! Vamos fazer uma curva só pra você ver como é Olha pra câmera aqui Eu vou baixar tua mão Olha pra câmera Não! Ae! Gostou? Parabéns! Olha aqui, gostou? Gostou! Quer falar com alguém? Mandar um beijo? Faça a querer, senti Tira a bunda do sofá e vem pra queda livre Saque aqui Parabéns! E aí 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 E aí